Mas imagina que você agora tem um novo dado, chegou o mês de abril. E o mês de abril, lembra como vem o mês de abril? Não vem a data com o ano separado e tal? Pois é. Então o que eu tenho que fazer para conseguir trazer o mês de abril para cá? Primeiro eu vou construir o mês de abril, que eu não tenho ali ainda. Então eu vou construir. Deixa eu voltar aqui, que eu acho que eu estou com os arquivos abertos, lembra? Tinha deixado os arquivos abertos, ó, fevereiro. Está aqui o fevereiro. Vou construir o mês de abril. Vou dar um F12. Vou clicar e vou dar o nome abril. Ó, abr, tá? Seguindo o padrão. E estou salvando o mês de abril aqui. Então esse aqui é o mês de abril. Então vou escrever o mês de abril, seguindo o padrão, né, turma? Tem que existir um padrão. Então as planilhas são iguais, tem as mesmas colunas, porque eu estou tratando dos mesmos dados, simplesmente está vindo novas colunas. Mas Daniel, e se tivesse uma nova coluna? Você tem como, o Power Query vai entender que uma nova coluna ele vai jogar em um banco de dados. E a gente fala sobre isso no curso, óbvio. Daniel, e se eu não quisesse importar uma coluna? Você tira ela. Então você consegue fazer algumas ainda tratativas. Mas o conceito é essas colunas, tem que ser iguais. Não faz sentido eu colocar tudo na mesma pasta. Dados, por exemplo, de venda e outros dados de estoque. Você não está falando banana com banana. Você está falando banana e laranja, aí são frutas diferentes, né? Então as coisas têm que ser organizadas, né? Pelo menos algum padrão. Então, código do produto, abril e ano. Show. Beleza. O que eu vou fazer agora? Vou salvar esse cara, porque eu tenho que salvar. Não posso esquecer de salvar. Vou fechar o mês de abril aqui. Voltei para o meu arquivo. O que é agora? Tem que fazer tudo de novo a tratativa? Não precisa. Agora você vai clicar com o botãozinho direito e vai clicar em atualizar. Eu atualizei os meus dados. E agora eu já tenho abril aqui na minha pasta. Isso muda tudo. Isso muda da água para o vinho, o seu trabalho. Porque agora você consegue entrar na sua empresa e automatizar muito os processos dentro da sua empresa usando o mouse. Agora você fica uma pessoa independente. Você não precisa mais dos outros para criar os seus códigos para importar. Agora você consegue tratar os dados da sua empresa pelo Power Query. Então agora você consegue estar inserido nesse mundo de tecnologia sem precisar ser um cara de TI. E isso a gente está falando de tratativa de dados. A gente está falando de você conseguir enxergar os dados, corrigir esses dados, preparar esses dados, que eu falo muito no curso, que é estruturar os dados que existe um padrão para você estruturar os seus dados. Eu estruturei os meus dados e eu estou pronto para ir para o próximo passo, que é criar as minhas dinâmicas, para eu criar as minhas análises. Eu estou pronto para dar o próximo passo para fazer os meus dashboards. Eu estou pronto para deixar essa minha planilha com os links que eu mostrei para vocês, com os botões bonitos e tal. Então significa que você passa a entrar num mundo de tecnologia mesmo que você não faça parte de tecnologia. E aqui, turma, tem uma grande sacada para o mercado. Muitas pessoas não conhecem o poder que tem nas mãos do Excel. As pessoas não sabem o poder que tem na mão. Muitas pessoas desconhecem o Power Query. Nunca ouvi falar do Power Query. E isso está desde as versões de 2000... Surgiu, se não me engano, na versão de 2011... Acho que foi o ano de 2011 ou 2012 o Power Query. Nós estamos falando de quase 10 anos que essa ferramenta existe e sendo atualizada aí dentro do Excel, com novos recursos sendo aprimorados dentro do Excel. Então... E aí